Cara, um dia eu faleci em 2014, falei, cara, o que eu vou fazer? Gosto de carro, tô mandando os carrinhos pro sul, pro pai, mãe, cara, daí eu vou fazer um Instagram, criei um Instagram ali em casa, lá, cara, lembra? Eu criei um Instagramzinho, daí eu peguei foto de 12 carros, cara, que eu tinha tido, eu tinha mandado pra amigo meu, sabe, cara? Daí eu postei lá, cara, primeiro anúncio, primeiro post, é o Azira, do meu amigo de Salvador, eu coloquei lá, Azira, de Salvador para Santa Maria, Roberto da Luz, parabéns. Postei a TR4 da mãe, não falei que era pra mãe, TR4 pra Santa Maria, inventei o nome Nina, daí foi, cara... É claro que a hashtag funcionava, você postava a hashtag TR4 do mundo... É, nem sei se funcionava, não sabia nada, né? Nem postar o hashtag. Nem postar, nem Instagram, saber o que era Instagram, tava lá, de tonto mesmo, né? Daí, cara, daí fui lá, postei 12 carrinhos, cara, e coloquei assim, ó, venda e consultoria RSSP, Rio Grande do Sul, Santa Maria. 12 fotos, consultoria RSSP, cara, isso daí. Mas você sempre pensou no Instagram como um negócio, então? Não, cara, não tinha nada, cara, não tinha perspectiva nenhuma, eu nunca pensei assim, cara, eu vou fazer o Instagram, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, vou ficar conhecido vendendo carro. Nunca imaginei, fiz lá, cara, vou colocar os carros, é um... É, já que eu tenho essa facilidade, faço pros amigos, né? Vou soltar os 12 carrinhos lá, consultoria RSSP, Santa Catarina, beleza. Daí, cara, comecei a seguir, cara, do Sul não podia nem seguir, os caras tinham Facebook, é sério mesmo, cara? Os caras foram ter Instagram em 2015 lá, cara, Rio Grande do Sul, né? Meus amigos, olha aqui as gatas do Facebook. Falei, cara, Instagram, ninguém mais usa Facebook, né? Orkut. É, Orkut, sei lá o que que era, era Facebook. Daí, cara, comecei, cara, com isso daí, daí falei, ah, vou começar a adicionar umas pessoas, cara. Daí eu comecei a pesquisar, cara, as lojas de carro grandes que tinha, cara, no estado de São Paulo. Daí, cara, nem sabia que existia Paíto, só veículos, Auto Miami, era o que tinha na época, né? Não tinha tanta coisa, né, cara? Vim da Europa ali, daí eu passei de bicicleta e um dia anotei, olha, tem as só veículos, Auto Miami, a fulana de tal, a fulana de tal. Daí fui pra internet e daí comecei a achar, cara, lembro que eu achei o Paíto, cara. Eu falei, ah, cara, vou fazer assim, eu vou criar um nomezinho nisso aqui, porque não pode ficar venda e construa RS em São Paulo, né, cara? Negócio muito louco, né, cara? Daí eu comecei a pesquisar os números, eu gosto muito do meu sobrenome Venturini. Eu falei, cara, vou colocar Venturini Motors, Venturini Cars. Daí eu lembro que eu pegava os negócios de banco, que hoje eu acho horrível, né? Santander Select, Select Motors, sabe o negócio, né, cara? Bradesco Prime, Prime Motors, tem um monte, né, cara? Tem, tem. Daí eu pensei, eu lembro até hoje, eu tenho até anotado, que eu tenho que achar personaliteiro e personalite car, sabe o negócio assim? Eu falei, não, cara, coisa de banco é ridícula copiar negócio de banco, né, cara? Daí, cara, Van Gogh, lembra Van Gogh que tinha... Van Gogh Motors. Van Gogh Motors. E o Van Gogh assim, ó. E daí eu falei Venturini, mas eu vou assustar muito o meu nome Venturini, né, cara? Eu vou tirar fora. Daí, cara, eu peguei... Cara, Consulting, meu inglês é ótimo, Santa Maria, né, cara? Aqui no inglês, moro nos Forrests, Estados Unidos, falei Consulting e Consultoria. Eu faço consultoria, né? E Cars de carro, Consulting Cars. Coloquei lá Consulting Cars, 12 postzinhos, cara, e olha só, é aquela época, cara, hoje é fácil, cara. Pessoal, às vezes eu fico até meio puto, né? O cara abre o Instagram hoje, Bonifácio Motors. 12 seguidores, amanhã o Bonifácio está com 600 mil seguidores, né, cara? Falei, filho da puta, cara. E tem uns trouxas que vão acreditar, né, cara? Entendeu? E tu vai lá e tem dois likes na foto, um comentário do Saddam Hussein lá da Arábia, né, cara? É, mas é só isso aí, né, cara? Só que ele pega um idiota lá no seu cabo. Nossa, cara, Bonifácio começou ontem 600 mil seguidores, Consulting tem 400 e pouco, né? Eu vou comprar do Bonifácio, né, cara? Naquela época eu não tinha nada, porque eu não tinha robô, não tinha nada. O que eu fazia, cara? Daí eu não tinha seguidor, óbvio, né, cara? Criou um robô. Tinha dois seguidores. Eu criei um robô, cara. O robô era o Bruno Venturini, cara. É isso aí. Das nove da noite é duas, três da meia, todos os dias, cara. Era o robô. E o Instagram, assim, até hoje, ele limita 7 mil pessoas. Você não consegue seguir mais que 7 mil pessoas. Pode ver. Esses caras que compram e coisa, o limite é 7 mil, ou 7 mil e 500, é 7 mil pessoas. Você foi seguindo manualmente a galera? Eu tava todo dia, cara. Eu seguia 7 mil. Caraca. Você não te seguia de volta, você tirava. Caraca. Cara, entendeu? Eu seguia o 7 mil, de seguia o 7 mil, de seguia o 7 mil, daí eu entrava, daí acabou o Paíto, daí acabou o seu veículo, acabou o Automa Ema, daí eu ia lá, tem motor grid, aí de carro, 7 mil, de seguia 7 mil, todos os motor grid. Cara, disso daí, do 7 mil voltava mil, né? Edu, sabe aquele negócio, cara? Que duido, mano. Só que não tinha carro, né, cara? Pra anunciar. Tá vendo uma função nova numa MGM Podcast? Entendeu? Ah, você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça isso? Cara, juro por Deus, cara. Eu ia 9 da noite, eu lembro que eu entrava de madrugada, e eu tinha um caderninho assim, cara. Eu tinha um caderninho, só que assim, ó, hoje o Instagram também bloqueia, ele acha que é um robô, né? Naquela época não tinha nada, né, cara? Então eu seguia e seguia, e seguia o baile, né? Hoje ele bloqueia, acha que é um robô, e tem trava, ele não consegue mexer. E às vezes tinha um cara, olha lá o perfil, pá, que Eduardo aqui, Eduardo Motor Grid, tem um monte de carro, eu vim no Instagram dele, eu vou anotar o nome dele, aqui é Eduardo. Daí eu começava. Tu postava, eu metia a palminha no teu post, né, Eduardo? Sabe? Sério, cara? Eu pegava os caras assim, perfil aberto, pá, cara, o fulano lá no canal. Você era o robô da vida real, então? Era o robô da vida real, cara. E minha vida, cara, virou fazer isso, cara. Eu fazia isso, entendeu? E eu fui seguindo, não lembro, cara, falar em números assim, só que eu não tinha o que postar. Daí eu postava uns flagras que eu fazia. Eu ia para a Europa, e eu falava, nossa, passou aqui uma 458 Spyder. 458 Spyder, a galera começava a interagir. E nisso, cara, um dia me chamou um cara assim, cara, de Curitiba, lembro até hoje. O cara, fala que eu sou de tudo bom pelo direct, né, cara? Nem o WhatsApp não tinha nada, só tinha o telefone da Delano, não podia colocar no meu negócio ali. Cara, não cia um áudio TT pra mim. Falei assim, caralho, cara, mas eu não cio o carro, cara. Eu não sei o que é isso aqui, né, Edu? Porque, tipo, os carros que eu mandei pra mim, uns flagras que eu faço, cara. Eu quero um negócio de saber porque eu criei. Tem um TT ano tal, cara, 2010, eu quero 100 mil no GT. Falei, vou anunciar. Vou anunciar 102 mil o TT. Pra ganhar dois. Pra ganhar dois, né, cara? Falei, cara, beleza, bolei isso aí da minha cabeça. Ah, se eu ganhar dois mil, tá bom. Ou seja, se o cara chorar qualquer coisa, ele não ganha nada. É, cara, daí nisso, assim, não apareceu o TT, cara, eu lá todo dia, cara. Todo dia, cara, sete, oito horas por dia, minha vida era seguir, de seguir, cara, e dar like, palminha no Bonifácio. A Delano, enquanto isso, parou. O Edu, 2014, cara, eu tava desde 2010, eu tava há quatro anos, já é mais saco, né, cara, entendeu? E eu era da área comercial, cara, então, qual que era a minha função? Era fazer a gestão das franquias. Daí, não era São Paulo todo, era só São Paulo e o Grande São Paulo. Eu ia pro ABC aqui, com a São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, no máximo, cara. Então, tipo, meu trabalho era na rua, né, cara? Não tinha que ficar no escritório com o chefe, imagina, com o chefe na minha frente, aqui, nós aqui no escritório. Tinha de manhã, né? Ele ficava aqui na minha frente, esse é onde tá o Bonifácio, assim, ó. E o cara chegava lá, abriu o computador, 8 da manhã, na Pacaembuira, o escritório, eu ficava lá, e 10 da manhã, era uma lei da empresa, 10 da manhã, todos os supervisores, gestores na rua, todo mundo pegava os carrinhos da localização pra rua. Você já ia pro trânsito, tudo, 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 tudo. É, das 8 às 10 da manhã, então, tu ficava envolvido ali, meio, cara, manda malote, aquelas coisinhas, né, cara? Ó, eu vou pedir pra você tomar uma água, aí, pra tirarem o bolo aqui, que tem que ir pra sessão de fotos, né, que... Pô, come uma empada. Eu vou comer, calma. Tô aqui focado na história do... Do Brunão, do meu chará. Posso falar? Tá. Fica à vontade. Desculpa, é o Bruno interrompo mesmo. Agosto de 14, aqui no Instagram. Foi aquilo, foi um TT, não sei, não vendi, cara. Um outro mandou, depois eu ganhei um seguidor, eu fiz 10 mil seguidores, cara, lembro até hoje, a mãe vai ficar triste, que eu vou falar agora pra ela. Minha mãe sabia que eu tinha consulta em caras, mas não entendia nada do que que é. Imagina, entendeu? Eu falei, mãe, completei 10 mil seguidores, que aí minha mãe, cara, sempre foi assim, minha mãe dá vida dela por mim, mas sempre foi muito inérgico comigo, entendeu, cara? Daí, cara, teve aí uma época antes da consulta, eu falei, mãe, eu não quero mais ficar em São Paulo. Ah, cara, daí uma vez eu falei, mãe, eu não tô conseguindo mais me manter com o dinheiro da Adelana, mas tu tem que me mandar dinheiro, lembra que ela me mandou 5 mil reais, sabe, um negócio assim? O cara pegou o SI, não deu ver o dinheiro, mãe. Eu tô rápido, saí a Vila Mix, Vila Caldequina, não recusava nada. É tipo isso, mãe, eu não tô conseguindo sustentar a vida, tá muito cara, que as coisas... Tá muito cara, é, é, vai ver o estilo de vida do filho, vai entender. Daí, cara, a mãe mandou nos mil, 13, 12, 5 mil, tipo, hoje, sei lá o que que é, 20, sabe, uns negócios assim, mandava uns reforços, eu falei, mãe, foi uma hora, eu falei, mãe, não aguento mais, eu quero voltar pra Santa Maria, mas não queria voltar pra Santa Maria, mas aquela vida não era o que eu queria, entendeu, cara? Ela falou, tu não vai voltar pra Santa Maria, tu vai ficar aí, vamos dar um jeito, então a mãe sempre foi muito honesta, eu lembro que eu liguei pra mãe e falei, mãe, eu quero uma outra 6, só que o seguro pára. É, mãe, eu quero um áudio A3 1.8 turbo, né, cara? Oi, eu falei assim, vamos bancar você aí, pra você ir no Vila Mix, no Vila Country. Isso, mãe, eu quero ir pra balada, não quero mais trabalhar. Nossa, mas cara, domingão ali, tinha na João Cachão Bardô ali, lembra do Bardô? Bardô? Lembra, cara, 2011, 12? Bardô? Eu te encontrava na noite, de vez em quando, como é que é aquela baladinha? Tu já era famoso já, já era famoso. Pim, café, ah, sei que era cheiro das baladas, eu vivia na noite, se pudesse de quinta a domingo, pai, eu explodia, né, cara? E até hoje assim ou não? Não, eu tô namorando, tô certo. Daí a fase, né, que dá umas fases, né? Daí, cara, daí eu falei, mãe, fechei 10 mil seguidores, eu lembro até hoje, cara, daí eu liguei pra ela, né, cara, e ela falou assim, tá, financeira, mãe, já veio com outra visão, né, cara? É que legal, 10 mil seguidores, mãe, precisa de um dinheiro? tu fica assim, a mãe falou 10 mil reais, eu falei, mãe, calma, 10 mil seguidores, né? Daí a mãe ficou, mãe, assim, cara, mas tu fica despendendo o tempo, tu fala que fica das nove da noite, uma da manhã, mas não te dá dinheiro e coisa, cara, daí em suma, cara. Fiz o Instagram em agosto, em dezembro, cara, anunciei, cara, os A3zinhos, daqueles caras que tem uns 50, 60, tinha o esquema da Autorola na época, lembra Autorola? Não. Que era desmobilização de frota da Audi, cara. mas mandaram hoje aqui no negócio de Autorola. E assim, Autorola fazia desmobilização de frota da Audi naquela época, então todos os carros de frota... Até estranho o nome quando você lê o site, né? Autorola, isso aí. E daí eu anunciei uma 3, Sedan 1.8, um bicho, um vermelhinho com teto, coisa mais linda, 1.8, falando, era o meu sonho de carro, que virou o sonho, eu falava, caralho, que carro lindo, cara, Audi, Tetinho, Sedan, que eu gosto, né? Anunciei, cara, um advogado, Guilherme, o doutor Guilherme, ele é presidente prudente, gurisão, não vão, Bruno, não, interessei no Audi, interessei no Audi, como é que funciona? Então tá, vamos fechado, e como é que funciona? Imagina, a primeira vez no Instagram, nunca tinha... Como é que funciona? Sei lá, como é que funciona paga? Eu também nem sabia explicar, Eu falei, vem pra São Paulo, nós encontramos o dono, e quando a gente se vira aí, né? Nem tinha laudo, acho. Lembro até hoje, fomos no cartório lá, cara, Fabinho na Bezima, da NB Motors lá, sabe? Ele, ele tinha um esquema na Audi, ele pegava TT, N8, pegava tudo, cara. Eu lembro até hoje, cara, o Audi foi 98 mil, o bom que você dedurou, que o cara escondia há 50 anos, em meia hora de podcast, Bruno já dedurou, e dedurou o esquema do Fabinho NB. Cara, 98 mil Audi, chegamos lá no banco, no cartório, eu não lembro qual foi a ordem, o Fabinho puxou assim na hora, tá o seguinte, esse carro é da frota da Audi, tu paga o boleto, o boleto era 80, 86, cara, 87, daí tu paga 86 do boleto, e 10 mil reais pra mim, e 500 reais pro Bruno. Dedurou a margem do Fabinho NB, agora você vê. 10 mil reais pra conta dele, cara, e 500 reais pro Bruno, eu lembro, eu tava feliz pro primeiro negócio. Quanto pra você? 500 reais. Ô Fabinho, você tá de brincadeira. Eu lembro até hoje, cara, eu lembro, cara, que assim, eu feliz pela primeira venda, o cara feliz, olhou o carro, lembro que o Fabinho chegou na padaria com aquele Oclão dele, ele anda todo pomposo. Cover do Gustavo Lima. cara, Oclão, Raibã, e daí, cara, quando ele falou 500 reais, porque assim, sabe o negócio que não tinha, não tinha nenhuma, eu não sabia que era comissão, cara, sabe o negócio? Eu sei lá, sei lá, não tinha referência, não tinha referência. O cara mandou 98, o Fabinho queria 97, o Fabinho falou, tá Bruno, depois você mandou 500 reais, cara, eu fiquei nervoso, o Fabinho tá de sacanagem. Daí o Fabinho falou, então Bruno, toma 500 reais em comissão, mandou, eu não sei chateado, cara, tu acredita isso, cara? Chateado? Aham, chateado. Foi um pouquinho, cara. Bruno, ajeita o microfone. Eu tirei uma foto linda, cara, eu falei, Guilherme, posso tirar uma foto, daí era feita numa padaria, no cartório, lá na Zona Sul, não lembro onde que é, tem um A3 Vermelhão, né, caramba, bicho assim, lançamento da época, dele do lado assim, feliz, falei, cara, vou postar essa venda aqui agora, a galera vai ver que eu vendo o carro, caralho, não é só post, né? É lógico. E ao mesmo tempo puto, falei, caralho, 500 reais, você levou de multa de radar da sua casa. Aí eu lembro que eu fui, eu lembro que eu fui no Celtinha da Delano, era o Celtinha Prata na época, lá os quatro portas com a chavezinha da Vectra, aquela bonita grande. Sabe, eu lembro quando veio, né, cara, eu vejo o ano do Celta, que era a chavezinha da Vectra, a grossa aquela, com interface, cara, ele travava e subia os vidros pra caralho, e a galera também, todos os gestores assim, caralho, agora estão montando quatro portas com interface, né? Sertia completinho. Eu lembro que eu cheguei no dia, falei, cara, não vou deixar o Celta muito na frente do cartório, só pra não ver que eu tô de Celta, cara, imagina, eu vou vender um A3 de Celta, não tenho muita credibilidade, né, cara, e daí deixei o Celtinha meio numa, oito ruas pra trás, né, cara, entendeu? Eu lembro que acabou o cartório, ele foi embora, cara, e eu assim, bah, cara, 500 reais, sacanagem. Foi isso aí, foi a primeira venda da consulta, foi essa, e começou a andar, cara. Foi daí que você falou, eu vou fazer a minha, Fabinho, vai pra outro canto. Daí nisso, eu cheio do saco lá da Delano, na Unicasa, cara, mas não ia largar a empresa, eu tinha, cara, 6, 7 anos de empresa, fundei garantia diária, apontamento, entendeu, cara? Eu ganho total da consulta era 500 reais, não dava pra sobreviver com a consulta. Mas daí começou a virar, cara. Mas você vendeu mais carro do Fabinho? Até hoje vendi, cara. E é 500 reais ainda ou não? agora também não. Agora você é valendo.